Os caminhoneiros, eles têm motores suficientes pra abastecer um país, mas também eles têm freio suficiente pra parar uma nação. Esses caras, eles deviam ter uma roupa de super-herói, sabia? Porque voar pra quem é super-homem é fácil, mas dirigir nessas estradas, com as condições que eles têm, só eles mesmos. Não é pra qualquer um, é só pra quem é caminhoneiro de verdade. Que Deus abençoe a todos os caminhoneiros desse Brasil e que o Senhor possa dar visão e entendimento pra ser conduzido nessas estradas. Deus abençoe.